Tiago Marinho, formador especialista da Escola Nacional de Bombeiros, que trabalha no SEFAIF, na Lousã. Tiago Marinho tem licenciatura pedagógica em História pela Universidade Católica Portuguesa. Pós-graduação em Salvaguarda e Dinamização do Património Histórico e Cultura pela Universidade Católica Portuguesa. Mostrada em Recursos Forestais pela Escola Superior Agrária de Coimbra, do IPC. Tem vasta formação profissional, nomeadamente na área dos incêndios forestais e rurais. Curso Fire Service Instructor. Curso Planeamento e Técnicas de Apoio à Decisão. Curso Oficial de Seguridade. Curso de Análise de Incêndios e Fogo de Supressão. Curso de Fogo Controlado. Curso de Especialização Técnica de Simulação de Comportamento do Fogo. Formação de Meteorologia e Comportamento de Incêndios. Reconhecimento e Avaliação da Situação em Incêndios Rurais. Planeamento e Antecipação em Incêndios Rurais. E terminou há muito pouco tempo, e eu tenho a prova disso, um curso que é o TEP, Curso Avançado em Emergência em Incêndios Florestais. É técnico credenciado em fogo de supressão pela ANEPSE. Técnico credenciado em fogo controlado pelo ICN e AFIP. E no seu percurso profissional esteve como coordenador do Centro de Novas Oportunidades da Escola Nacional de Bombeiros, que funcionou na Lousã de 2010 até 2012. É formador especialista da Escola Nacional de Bombeiros. Assistente convidado da Escola Superior Agrária de Coimbra. Assistente também convidado da Escola Superior Agrária de Viseu, do Instituto Politécnico de Viseu. E também do Instituto Politécnico de Tomar, vogal do Conselho Estratégico do Observatório dos Bombeiros de Portugal deste fevereiro de 2021. Representante da Liga dos Bombeiros Portugueses no CTIF, Comitê Técnico Internacional do Fogo. E tem algumas publicações com o professor José Gaspar e Verónica Gatarino sobre a recolha e transmissão de informação de forma voluntária em incêndios florestais com as equipas de reconhecimento e avaliação da situação ERAS. Curso de Planeamento e Antecipação em Incêndios Rurais, Relatório de Estágio Profissionalizante do Mostrado pela ESAC. E, por fim, ele é que me mandou estas notas todas curriculares. Avaliação da utilização do Wildfire Analyst no Planeamento de Combate aos Incêndios Florestais. Sendo assim, está a apresentação feita e o Tiago vai fazer, então, a primeira apresentação com o tema Comportamento dos Incêndios em Ambiente de Montanha, focando os aspectos da influência da topografia no comportamento do incêndio. Ora bem, então, muito bom dia a todos. Na pessoa da Engenheira Verónica, cumprimentar todos os palestrantes neste seminário. Senhora Secretária de Estado de Proteção Civil, Doutora Patrícia Gaspar, Excelência. Na sua pessoa, cumprimentar todas as entidades. E agradecer ao Sr. Presidente da Escola Nacional de Bombeiros, Dr. Vitor Reis, o convite e o desafio para estar aqui hoje. Mas, sobretudo, agradecer-vos a vocês que, num sábado propício já a algumas atividades extracurriculares, preferiram estar aqui hoje para nos ouvir. E, portanto, agradecer-vos sobretudo a vocês. O desafio que me foi lançado foi, basicamente, para falarmos um bocadinho sobre o comportamento dos incêndios em ambiente de montanha e virado, sobretudo, para a componente do relevo da topografia e a influência que isto poderá ter no dinamismo e na dinâmica do próprio incêndio. Então, quando nós falamos em incêndios rurais ou incêndios florestais, eu tenho um bocadinho a opinião que nós devemos olhar para os incêndios e olhar para eles como se fosse um jogo de xadrez. Ou seja, eu tenho que antecipar a jogada do adversário, sendo que o adversário, neste caso, é o incêndio, para que não possamos, de alguma forma, ser surpreendidos. Então, quando chegamos ao incêndio, sejamos nós quem formos, sejamos um chefe de equipa, um bombeiro terceira, o COS, um analista, o vigia, seja quem for, obviamente que deverá fazer quatro questões, sendo certo que, em função da função passa-redundância que nós estamos a desempenhar, estas questões serão mais ou menos aprofundadas, digamos assim. Então, a primeira questão que eu acho que nós devemos fazer sempre quando chegamos a um incêndio é, primeiro, perceber o que é que o incêndio quer fazer. Isto é fundamental, ou seja, nós tentarmos antecipar. Assim, estamos, de certa maneira, a reduzir um pouco aquilo que é a nossa reação e estamos a tentar incutir aquilo que é a antecipação. Se nós fizermos esta pergunta, o que é que o incêndio quer fazer, estamos a responder a quê? Primeiro, fazer a análise dos fatores de propagação. E aqui um conceito muito importante é os chamados incêndios de desenho, ou seja, o histórico dos incêndios. O que é que os incêndios tendencialmente ou historicamente fazem numa determinada área, numa determinada zona? Dir-me-ão que poderíamos ter incêndios que fogem daquele padrão. De acordo. Mas, tendencialmente, o padrão poderá vir a ser aquele. E, portanto, sabendo o que é que o incêndio quer fazer, eu estou, de certa maneira, a responder a esta questão. Depois, qual é o padrão teórico de propagação? Ou seja, como é que nós esperamos que aquele incêndio seja? Ou, às vezes, quem me conhece sabe que eu, às vezes, dou, assim, uns exemplos um bocadinho parvos e, portanto, se os der, não me levem a mal, porque cada um de nós é como é. Se, porventura, me for detectada uma insuficiência renal, eu espero que ninguém me trate com bem neurônio. Da mesma maneira que, se eu partir uma perna, espero bem que ninguém me trate com hemodiálise. O que é que eu quero dizer com isto? Existe que problemas diferentes obrigarão a soluções diferentes. Então, eu tenho que identificar aquilo que é o padrão teórico, aquilo que é o motor do incêndio. O que é que o faz trabalhar? E, então, nós podemos ter quatro tipologias de incêndios. Os incêndios de vento, os incêndios topográficos, os incêndios convectivos e os incêndios de tempestade. Identificando o padrão de propagação, identificando o motor de propagação, à partida, eu saberei qual é o remédio para aquele problema. Ou, pelo menos, estou mais próximo de saber qual é o remédio para aquele problema. E aqui, falando nisto, podemos dizer que os incêndios topográficos são os mais previsíveis. Porque eu não consigo chegar aqui de hoje para amanhã e tirar uma montanha com uma máquina de rastro. Eu não consigo chegar daqui de hoje para amanhã e tirar uma linha de água, tirar uma linha de comeada. Ela está lá. E, portanto, eu sei que ela está lá. No entanto, vou dizer uma coisa que pode parecer uma contradição, que é, dentro desta previsibilidade, eles apresentarão uma enorme imprevisibilidade. O que não é uma contradição. Porque o incêndio, ao chegar a estes locais, poderá ter dinâmicas de incêndio diferentes. Depois podemos ter os incêndios de vento, em que o que domina a propagação é, claramente, o vento que se faz sentir num determinado local. Estamos a falar de incêndios de um perímetro mais ovalizado, mais alongado, mais acharotado, consoante que vocês lhe querem chamar. Os incêndios convectivos ou incêndios de combustível, também muito associados à estabilidade ou à falta dela, à instabilidade atmosférica, que, à partida, terão um tipo de comportamento mais errático, mais difícil de previsão. E depois poderemos ainda ter os incêndios de tempestade. Percebendo aquilo que o incêndio quer fazer, à partida, estamos mais próximos de responder àquilo que é o necessário. E depois, a tal morfologia teórica. Lá está um incêndio de vento mais alongado, um incêndio convectivo numa forma mais, não diga arredondada, mas não tão alongada. O incêndio topográfico há sempre uma parte que abre um pouco mais. Então, depois de responder à pergunta o que é que o incêndio quer fazer, temos que responder à pergunta o que é que o incêndio, efetivamente, pode fazer. O que é que ele consegue. Sendo que nem sempre o que ele quer, ele vai conseguir o fazer. Digamos assim. Eu gostava muito, se calhar, de ter um Ferrari. Mas não posso. Então, o incêndio, às vezes, quer fazer uma coisa, mas não o pode fazer. Não tem condições para o fazer. E então, o que o incêndio quer fazer é importantíssimo que nós façamos esta observação. Eu sou muito adepto de tecnologia, gosto muito de tecnologia, mas, por muito boa tecnologia que nós tenhamos, o incêndio é o melhor simulador de si próprio. O incêndio mostra aquilo que tem condições para fazer e o que ele, efetivamente, pode fazer. Então, conseguimos perceber isto através de quê? Através do perímetro, o que o incêndio faz, e através dos fenómenos físicos que descrevem o seu comportamento. Desde a velocidade de propagação, à intensidade, ao comprimento de chama, à direção de propagação. Obviamente que tudo isto, depois, é vertido na nossa estratégia. E depois, efetivamente, o perímetro real. Não o que ele pretenderia fazer, mas, efetivamente, o que ele faz e o que ele consegue fazer. Para isso, temos os eixos de propagação, qual é o eixo dominante de propagação daquele incêndio, e, porventura, aquilo que possam vir a ser os flancos motores. Ou seja, flancos que, efetivamente, possam ter um potencial maior. Seja por entrada numa linha de água, seja por uma rotação de vento, seja por aquilo que for. Qual é o flanco motor? Sendo aquele flanco que, à partida, deverá, ou poderá ser priorizado, aquele flanco que eu deverei tentar fechar mais prioritariamente. E depois, importantíssimo, nós defendermos um potencial. Quando nós falamos de potencial, é tentarmos perceber, digamos assim, para onde é que o incêndio, o que é que ele poderá afetar. Neste potencial, nós depois temos, ou devemos definir, três situações. Um potencial que é o ideal, um potencial que é o aceitável, e aquele que é o não desejável, mas que ele poderá lá chegar, seja por que motivo for. E quando falamos deste potencial, destes perímetros potenciais, da dinâmica que o incêndio pode fazer, é importante que nós consigamos definir como que se fosse um filtro ou um bloqueio. A partir daquele momento, se o incêndio fizer isto, é a altura de nós refundirmos a nossa estratégia, de refundirmos as nossas táticas e, eventualmente, a nossa manobra. Terceira pergunta é, o que é que eu quero fazer? Em função de tudo aquilo que nós vimos para trás. É fundamental eu perceber qual é a estratégia que eu quero implementar, qual é a tática que eu quero implementar. Quando nós falamos do que é que eu quero fazer, já temos que estar a falar, não apenas do potencial que ele tem, mas também do chamado potencial máximo. E então, sim, vamos definir o tal cenário final. Seja ele ideal, seja ele aceitável, seja ele não desejável. Mas temos que definir, então, este cenário, até para saber se os nossos objetivos foram ou não atingidos com sucesso. Depois, ainda, no que ele quer fazer, os tais alinhamentos. Estes alinhamentos, como nós já falámos, poderemos ter as diferentes partes do incêndio com diferentes alinhamentos, seja no alinhamento de Campbell, do CPS, seja outras coisas que nós queiramos ou possamos vir a analisar. E depois, claro, nas partes do incêndio, as diferentes variáveis. Como é que é o vento naquele local? Como é que é a orografia naquele local? Como é que nós temos os combustíveis naquele local? Mais ou menos carga? Mais ou menos disponibilidade? Nos alinhamentos, os fatores, os tais três fatores da meteorologia, aos combustíveis ou à tipografia. E, portanto, estamos mais perto de chegar à definição dos nossos objetivos. Objetivo tático. Nós só conseguimos perceber se algo correu bem ou mal se definirmos um objetivo, para saber se o atingimos ou não. E, ao definir os objetivos táticos, vamos definir a nossa estratégia, ou melhor, ao definir a nossa estratégia, vamos definir os nossos objetivos táticos e definir a nossa arquitetura tática. Neste flanco, o meu objetivo tático é este. Para atingir este objetivo, os meios são estes. Se chegar a este momento, eu não atingi o meu objetivo, eu vou redefiní-lo. Eu vou reajustar, digamos assim. Depois, a última questão que nós podemos fazer é, efetivamente, o que é que eu posso fazer? Isto é fundamental. Se eu costumo... A minha filha tem 10 anitos e quando participa... Ela gosta muito de jogar futebol, muito embora seja de um clube que... Pronto, que é um bocado azulado e causa-me alguma urticaria, mas pronto, ela gosta. E quando joga, quando vem normalmente um bocadinho mais frustrada da escola é porque o jogo de futebol lhe correu mal. Normalmente os testes correm-lhe bem e o jogo de futebol é que lhe corre mal. E eu digo-lhe sempre, ó Inês, não há problema. O que importa é participar. E quando nós dizemos que o que importa é participar, lembrem-se sempre do suporting. Treina todos os dias. Mas o que importa... Eu sou do suporting. Eu sofro sempre em causa própria. Mas o que importa é participar. Aqui não. O que importa é ganhar. Eu tenho que ganhar. Então, se, por exemplo, eu tiver uma velocidade de propagação do incêndio com um quilómetro por hora e eu souber que com ferramentas manuais consigo fazer um trabalho de 200, 300 metros numa hora, por exemplo, eu estou a perder. Então eu tenho que redefinir aquilo que eu estou a fazer. Porque o resultado vai ser o mesmo porque eu estou a perder. E à medida que o incêndio vai evoluindo, vou perdendo cada vez por mais. Obviamente, vamos adequar, encontrando uma janela de oportunidade, vamos adequar as manobras que sejam adequadas, possíveis e, como dizia a senhora secretária de Estado, sobretudo seguras. Fundamental. Então, respondendo a estas questões, nós estamos a conseguir o quê? Por um lado, evitar o improviso. Eu não estou a reagir àquilo que está a acontecer. Eu antecipei-me. Eu pensei. Eu avaliei. Logo, a probabilidade de eu ser surpreendido, de eu ter uma reação de improvisação é menor. Por outro lado, estamos a garantir que todos nós conhecemos a nossa missão. Todos sabemos o que é que cada um tem para fazer e como é que a deve fazer. Obviamente que vamos mobilizar sempre os recursos adequados, em função daquilo que temos ou que não temos. Mobilizar estes recursos é fundamental. Saber quais é que têm sucesso numa zona, quais é que devem ser empenhados ou quais é que eventualmente poderão não ser empenhados naquelas zonas. E depois, claro, sempre o plano B, C, aquilo que for. Temos que ter sempre soluções alternativas. Sempre com o objetivo de quê? De nós, quer queiramos, quer não, garantir as condições de segurança. De todos nós. Certo? É fundamental termos segurança. Tínhamos ou não o equipamento de proteção individual. Pronto. A engenheira Verónica disse-me para eu não meter estas imagens. Mas eu sou assim, não consigo ser de outra maneira. Então, nos incêndios que acontecem no ambiente de montanha, é sobretudo que nós temos que fazer a tal leitura, a tal antecipação. Sendo certo que ela, obviamente, não é fácil. Esta análise é sempre complexa, dinâmica, evolutiva, e não é estanque. Então, como nós falámos no início, a topografia é de tudo aquilo que afeta ao incêndio mais estável. Aquilo está lá. O que pode induzir é alterações dramáticas ao comportamento do fogo. Então, muito embora possamos analisar várias partes ou vários componentes na componente de passo-redundância da topografia, interessa-nos, sobretudo, a inclinação do território. Associado, se está mais ou menos inclinado, porque depois vai influenciar o potencial que o incêndio também tem. A altitude, influenciando a meteorologia, influenciando os combustíveis. A posição do incêndio na encosta, para sabermos o que é que ele ainda tem para evoluir, se ele tem muito para subir, se ele já está próximo da comeada e já vai descer, por assim dizer, a exposição das encostas fundamental, as formas do terreno, se temos linhas de água, as linhas de comeada, por aí fora, e a rugosidade, se temos uma encosta um bocadinho mais, passo a expressão, limpa ou mais irregular. Então, todos nós sabemos a influência que o declive tem no comportamento do fogo. Basicamente, podemos dizer que, com a entrada, por exemplo, de brisas locais ou de vento mais geral, vai induzir, vai entrar mais comborente, mais ar fresco na combustão e vai potenciar esta combustão. Obviamente que tudo isto vai provocar o pré-aquecimento dos combustíveis que estão mais à frente, que vai, como consequência, aumentar a sua disponibilidade. E nós podemos falar de tudo e mais alguma coisa quando falamos de combustível, vamos todos ar ao mesmo, à sua disponibilidade. Se eu posso ter tudo, mas se ele não estiver disponível, ele não arde. Então, obviamente, que se este pré-aquecimento do incêndio for maior, ou se os combustíveis já estiverem disponíveis atempadamente, o incêndio vai precisar de despender menos energia para colocar os combustíveis disponíveis, porque eles já estão disponíveis. Depois, obviamente, podemos ter, em termos de segurança ou de focos secundários, material rolante que possa vir a descer uma encosta e provocar projeções ou focos secundários mais abaixo da nossa posição. Outro conceito muito importante naquilo que são os incêndios, sejam eles topográficos ou de vento, ocorrendo em topografias, são os chamados locais de abertura, ou se vocês quiserem chamar, pontos críticos, que são locais onde o incêndio chegando teoricamente ou muito potencialmente vai alterar o seu comportamento, sendo que normalmente esta alteração é para pior, não para melhor. Então, quando falamos de locais de abertura, podemos falar cá embaixo do nó das ravinas. Ora, um incêndio chegando a este local de abertura, obviamente, esta zona que está aqui atrassejada a vermelho será o seu potencial. A partir do momento em que ele entra nesta zona, a partir de tudo isto será o seu potencial. Isto estamos a falar, por exemplo, num incêndio mais topográfico. Agora podemos ter incêndios mais dominados pelo vento, mas que ocorrem também em topografias mais complexas. E normalmente aí, o nó cá em cima da linha de comeada é o ponto crítico. Porquê? Porque o incêndio atingindo aqui o nó da linha de comeada vai, ou destas duas comeadas, vai dividir-se, vai abrir, digamos assim, e toda esta zona é o seu potencial. Qual é a grande diferença? É que ele aqui fará esta corrida de uma forma ascendente, aqui fará esta corrida de uma forma descendente, mas poderá vir alinhada a vento e a situação poderá ser muito complicada. Isto em termos práticos podemos ter situações como a que nós temos aqui. Aqui não se vê muito bem o vento, mas o vento sopra desta direção, sopra daqui. Ok? E portanto, se nós tivermos um incêndio num local de abertura como este, sendo por exemplo um vale encaixado, o que é que nós temos? Temos que a distribuição da energia far-se-á sobretudo por esta zona do vale, formando-se aqui o tal ciclo de realimentação do ar e portanto o incêndio vai potencialmente e muito provavelmente subir por toda esta linha de água. Se vocês repararem, aqui nesta parte mais da vossa direita da imagem, nós desta zona mais amarelada, quer dizer que é aqui, obviamente que temos aqui sempre um efeito do vento que vai dessecar, vai tornar estes combustíveis um pouco mais disponíveis. Então, analisando isto tudo, devemos ter noção dos vales encaixados que podem potenciar o tal efeito de cheminé, uma forma de comportamento extremo do incêndio que, para além dos problemas que nos traz em termos de segurança, e todos nós os conhecemos infelizmente muito bem, trazer-nos-á também muitos problemas em termos de comportamento do fogo. Aqui uma imagem do incêndio de Conqueiros em Proença Nova em 13, 14 de setembro de 2020, em que chegámos muito pouco tempo depois do incêndio ter feito ali uma corrida com comportamento eruptivo ao longo daquela linha de água. Também termos noção, isto é importante também que vocês saibam que não é pelo facto de eu ter uma linha de água que eu tenho efeito de cheminé. Temos sempre que avaliar quatro situações. A geometria do val, quanto mais inclinada e mais fechada ela for, mais propícia é essa situação. A forma de entrada do incêndio no val, pode entrar de cabeça, de flanco, de retaguarda ou de foco secundário. Os combustíveis que existem naquela zona e, obviamente, a meteorologia também tem aqui uma importância determinante, digamos assim. Depois, vales muito estreitos em que eu posso ter um incêndio numa encosta, mas ele já está a pré-aquecer a outra, os combustíveis da outra e poderá projetar eventualmente e provocar focos secundários na outra vertente. Ora, a altitude é muito importante também quando falamos em termos de urografia. A altitude vai ter uma influência direta naquilo que é a meteorologia. Todos nós sabemos que à medida que subimos em altitude, a temperatura tendencialmente vai baixar, entre 0,65 a 1 grau por cada 100 metros que subamos em altitude. A umidade relativa deverá aumentar. o vento, regra geral, também é mais forte em altitude, por isso é que os aerogeradores estão nas linhas de permeada e não estão nos vales. Obviamente vai influenciar os combustíveis, a partir de determinadas cotas alguns combustíveis já não vegetam e, portanto, isto é muito importante naquilo que é as condições que nós vamos encontrar quando chegamos a um local. Então podemos dividir uma encosta em três partes. Um terço inferior, um terço médio e um terço mais elevado um terço superior. Sendo que, tendencialmente ou pelo menos teoricamente, à medida que nós vamos subindo ou descendo a encosta consoante o local em que estejamos, as condições vão ser diferentes e, portanto, também aquilo que nós lá encontramos é diferente. Então podemos dizer que o terço inferior, a parte mais baixa, tendencialmente é aquela que experimenta o quê? Temperaturas mais elevadas, umidades relativas mais baixas. E é também aquela zona onde, pelo menos na componente teórica, nós possamos vir a ter mais carga de combustível porque é o local de escorrimento de águas e, portanto, nomeadamente este combustível mais fino, poderemos ter mais quantidade de combustível neste local. Ora, poderemos ter ali elevadas velocidades e elevadas intensidades de propagação. Depois o terço intermédio, portanto, uma zona intermédia em que aqui não conseguimos categorizar efetivamente o que acontece porque vai depender muito das condições que nós tenhamos e, finalmente, um tal terço superior onde, tendencialmente, vamos ter temperaturas mais baixas, maior umidade, o vento pode ser mais forte e, sendo mais forte, poderemos ter aqui situações de maior turbulência em que o vento, por exemplo, se torne mais errático e, portanto, tornando o comportamento do fogo por analogia, também ele um bocadinho mais errático. Então, um conceito que acho que também é importante nós termos noção é o tal espaço de corrida ou a arrancada que o incêndio pode fazer. Então, nós podemos dividir isto em três partes. A ignição, propriamente dita, o momento em que o incêndio acelera e depois o momento em que ele estabiliza, propriamente dita. Então, até ele estabilizar, nós temos o tal espaço de corrida. Portanto, se isto fosse o obicoelo, eram aqueles 100 metros iniciais que ele tem para evoluir. Obviamente que aqui o que é que vai acontecer? À medida que nós vamos evoluindo, vamos ter um aumento progressivo da velocidade, intensidade e comprimento de chama, os tais fenómenos físicos e, a partir do momento em que ele estabiliza, é o local em que nós vamos ter este potencial máximo. Ora, isto é na componente plana, se tivermos uma orografia, nomeadamente em incêndios topográficos, estas três fases verificam-se e veem-se muito claramente. Então, se nós tivermos uma área em que depois de estabilizar, em que depois de atingir o máximo, ele ainda tenha muito para progredir, quer dizer que toda esta zona que ele tem à sua frente, ele fala já com a máxima intensidade. Se estivermos a falar de um local em que já encontra uma linha de comeada ali, a área, digamos assim, a distância que ele vai percorrer na sua máxima plenitude é menor. Então, a posição do incêndio na encosta é determinante. Se ele estiver cá abaixo, tem um potencial enorme para cima. Se ele estiver a meio da encosta, tem um potencial. Se ele estiver lá em cima, tem outro. Isto, depois, é tão mais importante se nós tivermos as tais situações. Então, obviamente, nos incêndios topográficos nós vemos isto, como eu já estava a dizer. Agora, se nós tivermos situações em que ele sobe, desce, volta a subir, obviamente, a área que ele tem para atingir o seu potencial máximo é menor. Porquê? Porque a partir do momento em que ele perde o alinhamento, digamos assim, ele vai ter que, não é recomeçar o processo, porque não volta ao início, mas tem que andar, tem que dar dois passos atrás, digamos assim. Então, traduzindo isto por miúdos, basicamente é isto. Temos, então, a tal ignição, a aceleração e a estabilização. Se estivermos a falar de orografias mais não tão elevadas em termos de distância, em que ele sobe, atinge a estabilização, mas depois aqui vai ter que descer, vai perder o tal alinhamento, tem um comportamento que já não é na sua máxima plenitude, depois vai descer, vai voltar a acelerar e progressivamente. Então, nós estamos muitas vezes habituados a falar na meteorologia na escala sinótica, na microescala, na escala local, na mesoscala. Também podemos falar em termos de topografia em três escalas. A escala micro, a chamada microtopografia, a mesotopografia ou a macrotopografia. Em função desta escala, devemos avaliar diferentes variáveis. Então, quando falamos da microtopografia, estamos a falar basicamente do declive, da exposição das encostas e da tal rugosidade, como nós temos aqui este território. Vou dizer um termo que pode não ser correto, não tão simétrico, digamos assim, mais irregular, mais ondulado. Ora, todos nós sabemos a influência que o incêndio, que o declive tem nos incêndios. Regra geral, o que é que vai fazer? Enquanto que o vento aproxima a chama dos combustíveis, o declive aproxima o combustível das chamas. A consequência prática acaba por ser a mesma. A forma de lá chegar é que é diferente. E, portanto, ao aproximar os combustíveis das chamas, também, ao aumentar o comprimento de chama, vai fazer com que esta dessecação dos combustíveis seja, sobretudo, mais favorecida. Depois, permite-nos, então, a passagem do incêndio da superfície para o ocupado das árvores, ok? E, obviamente, pela radiação, mais ou menos radiação, tem uma influência muito grande naquilo que é a questão da disponibilidade ou a falta dela dos combustíveis. Obviamente, tudo isto, quando temos, por exemplo, declíveis superiores a 30 graus, estamos a falar de condições muito propícias ao desenvolvimento do chamado comportamento eruptivo. Então, obviamente, como tínhamos visto, isto vai levar, através do que vimos anteriormente, isto vai levar a que a transmissão de calor seja mais favorecida com este declive. Logo, vai dessecar, vai tornar os combustíveis mais disponíveis, nomeadamente, os que estão à frente. Às vezes, nós temos a noção que, ah, ele está a subir e ele vai subir sempre da mesma maneira. Não. Isto é título de exemplo, por cada 10 graus de inclinação que o território suba, tendencialmente, a velocidade de propagação do incêndio duplica, passa para o dobro. Então, muitas das vezes, há aquelas formas empíricas que todos nós conhecemos e que, inclusivamente, nós damos na formação para calcular a velocidade de propagação do incêndio que é a distância a dividir pelo tempo. Agora, temos é que ter noção que, se ele continuar sempre a subir, nomeadamente, com graus de inclinação superiores, aquela velocidade de propagação é algo empírico, algo simplista, que pode nos servir para algumas questões mais momentâneas, mas tem que ser devidamente adaptada à realidade. Eu costumo dar sempre este exemplo. Aqui em 2013, estava num incêndio ali no norte do distrito de Viseu, em Tarouca, agora já é outra subregião, e o incêndio, por acaso, não vinha a subir, vinha a descer, mas vinha numa zona de topografia e a meio daquela encosta estava uma capela e o posto de comando na altura mandou-me, enquanto era, se eu não estou em erro, avaliar daí a quanto tempo é que o incêndio estava na capela para nós tentarmos perceber se tínhamos ou não tempo de salvaguardar a capela. E eu pus-me a olhar para a capela armada e entendido e para o incêndio e disse ao posto de comando que daí a 20 minutos o incêndio estava na capela. Tínhamos tempo. Estava um senhor nunca mais me esquece, com 80 anos ao meu lado e disse assim ó amigo, nem 10 minutos você está doido. E o amigo, não, eu havia a dar-lhe uma explicação armada e entendida. 8 minutos e 30 segundos a capela toda ardeira. E dizia-me o homem, quem ia para comandante era eu, caraças. E o homem é que tinha juízo. Eu, tal histórico, já tinha visto aquilo 20 vezes. Ok? Exposição das encostas, muito importante. Ok? A encosta está a sul, a norte, a este ou a oeste. A dessecação dos combustíveis, a disponibilidade dos combustíveis e sobretudo aquilo que é a dinâmica de ventos naquele determinado local. Encostas a este, têm um pico de inflamabilidade 8, 9, 10 da manhã. Não quer dizer que antes não os tenham e depois também não o tenham, mas naquele momento é o seu pico. Encostas expostas a sul, pico de inflamabilidade meio-dia, 1, 2 da tarde. E finalmente quando o sol se põe a oeste, o pico de inflamabilidade será entre as 4, a 5 e a 6 da tarde. Isto é importante. Se eu tenho uma reativação às 9 da manhã de uma encosta a oeste ou se eu tenho um foco inicial numa encosta a oeste às 9 da manhã, teoricamente será diferente do que ter o mesmo ponto à mesma hora, mas numa encosta imposta a oeste. A dinâmica será diferente. Então, obviamente, se nós estivermos a falar de uma situação de declive acentuado, tendencialmente nós poderemos ter dois comportamentos distintos nas duas encostas. A encosta da direita ascendente, seja pela convecção interna, seja pela radiação, a energia vai ser distribuída à medida que o território vai subindo, que o terreno vai subindo e aqui à partida teremos uma grande intensidade e também poderemos ter uma grande velocidade de propagação do incêndio a subir à encosta. agora, pode não ser sequer necessário que o incêndio chegue à linha de comeada para que possa projetar para o outro lado. Isto é importante porque se ele projetar para o outro lado, se for um foco secundário que surge aqui, ele vai também subir esta encosta para trás, digamos assim. Agora, se porventura ele não projetar, ele seguir o seu caminho, normalmente sobe à linha de comeada e depois desce, estamos a falar de dois comportamentos completamente distintos. A encosta da esquerda a subir com muita intensidade, a encosta da direita à partida vai descer com baixa ou moderada intensidade aquela encosta. Portanto, temos ali duas situações diferentes e, portanto, à partida iremos conseguir mais facilmente definir aquilo que é a nossa, por um vento local a descer esta encosta, mas, muito provavelmente, ele vai projetar para a encosta do lado de lá. Então, isto vai fazer com que em muito pouco tempo nós tenhamos incêndio quer de um lado quer de outro. daí o vejia na componente de segurança seja determinante. Um vejia ter capacidade para avaliar isto. Porque, se eu comparar o sistema de gestão de operações a um helicóptero em estacionário, o nível da estratégia tem o helicóptero muito mais alto, perde muito detalhe, tem uma visão mais abrangente. Se eu tiver um nível tático a um helicóptero mais baixo, ganha algum detalhe e perde a abrangência, mas no nível da manobra nós só temos o detalhe, não temos o geral. E, portanto, se eu estiver aqui com uma linha de mangueira, muito provavelmente eu não vejo esta projeção. Daí o vejia ser uma figura muito importante. E, se eu tiver este foco secundário, pela interação, muito rapidamente nós vamos ter todo este vale, digamos assim, ou uma boa parte a arder ao mesmo tempo. E, portanto, vamos ter dois incêndios, ou, desculpem, vamos ter dois comportamentos completamente distintos. Aqui, um determinado comportamento a descer, aqui outro comportamento muito mais agressivo, teoricamente, a subir. Outra situação é a colocação de meios. Ok? A questão da... E eu concordo plenamente com o Sr. Secretário de Estado com a questão de que não há nada, não há uma vegetação, não há nada que valha à nossa vida, rigorosamente nada, e, portanto, temos que contar sempre com o pior cenário para termos o melhor, digamos assim. E, então, isto de trazer-nos-á, a partir do momento em que nós, por acaso, coloquemos um veículo, um grupo, uma brigada, aquilo que for, cá em cima, à espera dele, ou então a meia encosta. Este pré-aquecimento vai fazer com que nós tenhamos, que a propagação do incêndio seja muito superior e nós tenhamos aquilo que nós podemos chamar de a Dead Man Zone, ou seja, a zona do homem morto. Se eu estiver ali, quando eu der conta, eu tenho um incêndio a bater-me nos calcanhares, digamos assim. Tornar-se-á difícil com o stress, com o combustível, com tudo aquilo que nós sabemos e todos nós que andamos nos incêndios e sabemos o que é que acontece, tornar-se-á muito complicado nós sairmos dali. Ok? Portanto, vigilância, pontos de ancoragem e, se for preciso, retirar o tal caminho de fuga. Outra situação é a tal questão de o incêndio deixar de subir porque o território, o terreno deixa de subir e passamos a ter, por exemplo, um terreno mais plano em que o incêndio vai obrigatoriamente mudar o seu comportamento. No entanto, muitas das vezes aquilo que se pensa é, ah, basta que ele deixe de subir aqui para que aqui nós tenhamos a nossa janela de oportunidade. Mas não, não é imediatamente ali. Eu costumo comparar isto a uma pessoa que esteja a fazer uma dieta muito rigorosa, por exemplo, e durante o dia concentra-se muito naquela dieta, mas depois à noite quando a família vai para a cama eu vou atacar o frigorífico. É exatamente isto, ou seja, se o incêndio quando chega aqui é quando a família desliga a luz e se eu for ao frigorífico ainda tenho a probabilidade de alguém estar acordado e ir à sala e dizer, mas estás a comer bolachas? Eu estou na dead man zone. Agora, se eu esperar que se além de se desligar a luz que toda a gente vá a dormir, que é o que é que eu quero dizer com isto, que eu tenho que esperar que ele passe daqui, desperca a convecção e a dinâmica que ele traz a subir, vamos-lhe dar aqui um espaço e ele aqui sim já entra na nossa janela de oportunidade. Aqui é quando já toda a gente está efetivamente a dormir e nós conseguimos dar cabo das bolachas todas. Então aqui é a nossa janela de oportunidade. Não é aqui. Infelizmente não é aqui. Em todos os anos nós vemos acidentes com os meios estacionados, com os meios parados naquele local. Ali não é a nossa janela de oportunidade. Ela vai ser mais à frente. Porque a tal convecção gerada pelo incêndio nesta zona ainda se vai manter de uma forma ainda significativa neste local. E portanto temos que o deixar avançar um bocadinho e a nossa janela de oportunidade é ali. Em termos de... Não sei quanto tempo é que tenho. Em termos de... Quatro. Então, em termos de mesotipografia estamos a falar dos tais vales encaixados ou desfiladeiros e estamos a falar muito na questão dos ventos que se fazem sentir num determinado local. Portanto, acelerando um bocadinho aquilo que eu estou a dizer é importante nós percebermos o quê? Nós podemos ter linhas de comeada paralelas ou perpendiculares por exemplo ao vento que se faz sentir. Se ela estiver paralela o comportamento do incêndio na linha de comeada é um. Se ela estiver perpendicular o comportamento do incêndio em função do vento naquele local é outro. Isto é importantíssimo. Então, obviamente que outra questão muito importante na mesotipografia são as chamadas bacias hidrográficas que vão-nos trazer um fluxo de ventos muito importante mas também previsível. Portanto, durante o dia há tal brisa de vale durante a noite há tal brisa de montanha e portanto também previsível. Então, muitas das vezes o vento nestes complexos orográficos provoca mesmo muita turbulência provoca até por vezes um comportamento de vento muito errático o que pode fazer com que nestas zonas de vale por exemplo o vento vindo da esquerda a setinha está lá mas não se vê muito bem peço desculpa o vento vindo daqui ele poderá enrolar nestas zonas e o incêndio ao invés de subir vai descer porque o comportamento que ele faz aqui é muito errático. E então uma das componentes que nós falamos e que se deve falar na mesotipografia é o chamado efeito de venturi digamos assim. E então traduzindo isto por miúdos para não estarmos aqui com grande detalhe é importante vocês perceberem isto ou seja quando o ar entra por exemplo num desfiladeiro quando o ar tem que passar por uma secção mais estreita digamos assim ele vai aumentar a sua velocidade vai como tem aquela canalização aumenta a sua velocidade a aumentar a sua velocidade vai provocar como que uma baixa pressão ali à volta e vai sucionar vai chamar àquele vale o ar que o vento que se faz sentir naquele local. Se nós estivermos a falar de uma situação sem incêndio é o ar que vai para aquele local se nós estivermos a falar de incêndio é o ar e é o incêndio que é chamado aquele local daí nós precisamos ter um flanco motor por exemplo se eu tiver um flanco que se vai dirigir para um vale destes eu sei que há uma elevada probabilidade de eu terei feito venturi e portanto aquele meu flanco é o prioritário é o flanco motor porque é aquele que vai ter uma dinâmica mais agressiva um comportamento mais complicado portanto basicamente será isto portanto nós temos uma direção de vento com determinada velocidade ao passar por uma zona mais estreita por uma zona mais afunilada digamos assim vai aumentar a sua velocidade ao aumentar a sua velocidade como eu vos disse vai baixar a pressão e vai chamar a esta zona vai sucionar o ar que se faz sentir e quando sai sai com uma velocidade muito superior muito mais elevada outro fenómeno que muitas vezes acontece também nas nossas elevações é o chamado contravento ou seja basicamente trocando por miúdos nós temos um vento que se faz sentir da esquerda para a direita imaginando e se a serra se a comeada melhor dizendo desculpem estiver perpendicular àquilo que é a direção do vento a tendência é que nas camadas superiores o vento faça o seu caminho no entanto cá em baixo junto à encosta junto à serra junto à elevação ele faz um efeito contrário portanto sobe aqui enrola e passa a superar no sentido oposto isto pode ser uma janela de oportunidade porque quando o incêndio chega à linha de comeada poderá encontrar ali um bloqueio só que este bloqueio não se vai fazer sentir durante uma área muito grande durante uma grande distância e quando perder o efeito do contravento ele entra em vento direto e o incêndio vai fugir completamente isto às vezes é importante pela seguinte situação vamos imaginar que nós temos um foco inicial aqui nesta zona em que o vento sopra desta vez da direita para a esquerda e em que nós temos o tal efeito de contravento ou seja o vento ao contornar este obstáculo perpendicular à linha de comeada vai enrolar se vocês repararem na parte de cima da coluna de fumo a coluna de fumo está tombada em função do vento normal está tombada para aquele lado no entanto ao fazer este enrolamento ao fazer este rotor ao fazer esta turbulência ele vai enrolar isto vai fazer com que se calhar aquele foco inicial não tenha tanta probabilidade de seguir para aqui para a esquerda como nós estávamos a pensar com o vento mas subir digamos assim à direita e depois poder entrar neste vale e termos então aqui um local de abertura quem diz isto diz focos secundários ou seja temos o incêndio que se inicia aqui por ventura projeta para este lado e a nossa tendência é pensar que os focos secundários vão ter a mesma dinâmica ou o mesmo comportamento que o incêndio principal ora o que é que vai acontecer devido ao contravento esta tendência deles não é ir tanto para aqui acabam por ir como é óbvio mas é mais com este contravento ao enrolar entram na linha de água eventualmente e fogem bacias hidrográficas então muito importante na questão dos ventos locais portanto que são previsíveis durante o dia à partida teremos as brisas de bala ou brisas de encosta que sobe esta encosta mas no final do dia início da noite teremos então a brisa local da componente da brisa de montanha que vai descer isto vai-nos fazer dois tipos de incêndios topográficos distintos o incêndio topográfico estandar diurno que sobe as encostas e faz corridas ascendentes até à linha de comeada e os incêndios topográficos estandar noturnos que à partida propagam-se pela linha de comeada e descem desflancos para as cotas mais baixas além disso todos estes nós de ravina que nós temos por aqui fora tudo isto serão locais de abertura e estou quase a terminar falar só da macroescala ou macro topografia e portanto aqui só vou falar de dois de duas componentes os chamados ventos Fowen ou efeito Fowen e as tais zonas de convergência de brisas marítimas e ventos mais continentais então trocando por miúdos e também para não não vos maçar muito estes ventos ou este efeito Fowen é o quê? quando nós temos uma massa de ar fria úmida em direção a um obstáculo por assim dizer para contornar este obstáculo o que é que esta massa de ar mais fria e mais úmida vai fazer? vai subir vai elevar-se para contornar este obstáculo e então normalmente o que é que vai acontecer? ao contornar este obstáculo estamos a falar de uma zona de uma massa de ar muito mais fria que à medida que sobe ainda vai ter menos temperatura e mais umidade e portanto pode atingir aquilo que nós chamamos o ponto de saturação em que tem que precipitar e então na encosta abarlavente portanto na encosta que aquela massa de ar vai subir como ele pode atingir aquele ponto de saturação ele vai precipitar naquela encosta e portanto vai fazer chuvas na encosta deste lado ok? e portanto vai precipitar deste lado isto vai fazer com que esta encosta fique muito mais úmida o combustível fique muito mais com muito maior teor de umidade no entanto depois de descarregar a precipitação de descarregar a água neste local e é isto que nós vemos nas chuvas orográficas nas nuvens orográficas que nós vemos muitas vezes por aí fora a partir do momento em que ele passa este local como já descarregou atrás passo o termo ele vai descer esta encosta ora todos nós sabemos que à medida que eu subo em altitude a temperatura baixa e à medida que eu desço em altitude a temperatura deverá aumentar na mesma escala entre 0.65 é um grau por cada 100 metros desce que subamos ou sobe que desçamos e portanto aquela massa de ar deste lado mesmo estando à mesma altitude que a deste lado vai estar muito mais quente porquê? porque já descarregou já não tem umidade ok? e portanto como já descarregou eu vou ter um vento que sopra de barlavento para sotavento só que na encosta de barlavento muito mais úmida com precipitação na encosta de sotavento uma temperatura mais elevada mais quente e seca isto vai fazer com que só dois minutos só dois minutos num banho da luz anda aqui e depois manda-me um cá lá para uma pessoa que tem sentimentos estou já a terminar o que é que isto acontece? vai fazer com que se nós tenhamos aqui uma situação mais estabilizada eventualmente nós possamos perder o controle ok? e portanto aqui vocês percebem muito bem à medida que o ar que estamos a subir em altitude estamos a perder temperatura e a aumentar humidade chegamos aqui quando desce para este lado reparem à mesma cota aqui tenho 15 graus aqui tenho 25 lá está porque ele já precipitou deste lado e portanto estou mesmo a terminar zona de convergência muito facilmente ela ocorre sobretudo no início da dinâmica das brisas marítimas em que nós temos um vento continental que sopra da esquerda para a direita e uma brisa marítima da direita para a esquerda isto vai fazer com o que? com que nós tenhamos entre aspas ali um bloqueio entre os dois uma tenta anular a outra e portanto como uma não tem para um ir e a outra não tem para um de ir a tendência é ir para onde? é subirem é fazerem esta zona de convergência e subirem basicamente então trocando por miúdos é isto isto leva a comportamentos muito erráticos podemos passar a ter incêndios convectivos naquele local pronto e então para terminar só dizer-vos que estes incêndios trazem muitos problemas em atuação com meios aéreas como a comandante Realinho vai falar muito melhor do que eu falaria sobre este tema limitações operacionais aos meios seja na colocação de linhas de mangueira da perda de pressão à medida que estamos a adicionar linhas de mangueira e que estamos a adicionar lanchas de mangueira perdão e à medida que estamos a subir em altitude isto traz-nos também muitos problemas em termos de posto de abastecimento acessos a um determinado local alterações significativas como eu tentei brevemente falar traduzem-se em alterações dramáticas ao comportamento de fogo muita atenção às zonas de potencial de retorno associada à segurança o que é isto eu posso ter um incêndio que passa numa primeira vez de copa e a superfície não ardeu e ele volta a passar uma segunda vez desta vez à superfície e se nós pensarmos ele já passou aqui não volta a passar pode passar eventualmente e temos ali um problema ok e obviamente falámos um bocadinho no regime de ventos e finalmente aquilo que é as condições de segurança a colocação de meios a meia em costa com incêndio por baixo da nossa posição colocação de meios muitas vezes na linha de comeada com incêndios por baixo da nossa posição o que nos poderá trazer problemas sérios peço desculpa e agradeço a tolerância agora aparecia a comissão parlamentar de inquérito e pronto e não tenho mais nada para vos dizer obrigado